Paulo Portas defende a necessidade de um sistema financeiro equilibrado. Para o ex-vice-primeiro-ministro, o problema não é a presença de espanhóis, mas sim o risco de monopólio na Banca Nacional. Em entrevista ao Económico, o agora vice-presidente da Câmara de Comércio sugere que a necessidade de reduzir a exposição à Angola não é uma exigência do BCE, mas sim do Banco de Portugal. Paulo Portas defende a necessidade de um sistema financeiro equilibrado que passa não só pela força do setor privado, mas também pela composição do investimento estrangeiro. Em entrevista ao Económico, o agora vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa lamenta o facto de só em Portugal é que a defesa desse equilíbrio se transformou numa questão. O que é relevante é que haja um setor financeiro equilibrado. E esse equilíbrio tem a ver com a força do nosso setor privado e esse equilíbrio também tem a ver, obviamente, com a composição do investimento estrangeiro, se quiser, no nosso sistema financeiro. Em Portugal, como em qualquer outro país, só em Portugal é que isso é uma questão. Vá ver os principais bancos norte-americanos, veja lá que nacionalidade têm, do ponto de vista essencial. Vá ver os principais bancos ingleses, veja lá que nacionalidade têm. Vá ver os principais bancos franceses, veja lá que nacionalidade têm. Vá ver os principais bancos espanhóis, veja lá que nacionalidade têm. E aqui é delito pedir que as coisas sejam equilibradas. Eu não acho que seja delito, acho que é lucidez. No seu último discurso como presidente do CDSPP, Paulo Portas referiu um triângulo. As pressões do BCE, os riscos da banca caírem exclusivo nas mãos de espanhóis ou angolanos e os sinais de perigo nas relações Portugal-Angola. Recusando voltar ao tema, Paulo Portas não coloca no Banco Central Europeu o ONU das exigências de Portugal ter de reduzir a exposição à Angola e que levou à desblindagem dos estatutos do BPI e ao CaixaBank lançar uma OPA ao capital do banco liderado por Fernando Henrique. Eu não sei porque é que é Portugal. Se diz sempre que a culpa é do BCE. Tenho a certeza que não está a passar por cima das interpretações que faz o Banco de Portugal. Na qualidade de vice-presidente da Câmara de Comércio, recusou fazer qualquer comentário de natureza política, mas frisou que não é igual para as empresas portuguesas que as análises de crédito sejam feitas em Lisboa ou em Madrid. É evidente que não é igual para as empresas portuguesas com capacidade de investimento, portanto as mais saudáveis, não é igual as análises de crédito ou de risco serem feitas em Lisboa ou serem feitas em Madrid ou noutra capital qualquer. As coisas têm que ser equilibradas. Os espanhóis têm uma presença há muito tempo no nosso sistema financeiro, muitas vezes de forma muito competente, e como disse o Presidente da República, e ao meu ver muito bem, o problema não está na presença deles. O problema estaria se isso se transformasse num monopólio. Paulo Portas recusa ainda criticar a intervenção que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tiveram no dossiê da banca. Era o que faltava que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não tivessem a ver com a estabilidade do sistema financeiro, com certeza que têm. Portas defende ainda que Portugal não tem qualquer vantagem em ser associada à Grécia e que deve manter os seus níveis de competitividade.